Música Dá um clique na tela, João, pra tirar o... Seria natural que fosse constituída... Volta só um pouquinho ali. Não? Quer saber mais sobre a sua história? Beleza, vamos lá, deixa eu voltar porque teve essa buzina. Beleza. Show de bola. Aí, tá ótimo. E aí, tudo bem? Eu vim aqui pra te agradecer. 2022 foi um ano maravilhoso para o Maringá Histórica. Nós produzimos muito material sobre a história de nossa cidade. Lançamos livros, fizemos vários vídeos, documentário, enfim. E tudo isso só foi possível graças aos nossos parceiros, apoiadores e patrocinadores. Mas, claro, e principalmente a você que nos acompanha curtindo, comentando e compartilhando todos os nossos materiais. Nem sempre é tão fácil produzir um material sobre a história de uma cidade tão jovem quanto o Maringá. Mas a gente supera os desafios junto com a nossa equipe todos os dias para trazer o melhor conteúdo para vocês. E 2023 está chegando com muitas novidades. A gente ainda vai fazer voos mais altos. E vocês já sabem, há história em tudo o que vemos. Muito obrigado, Feliz Natal, um excelente ano novo e até logo mais! Feliz Natal, um ano novo e até logo mais! Feliz Natal, um ano novo e até logo mais! Feliz Natal, um ano novo e até logo mais! Feliz Natal, um ano novo e até logo mais! Legenda Adriana Zanotto